Hoje a gente vai provar o Teorema de Hoff. Na semana passada eu fiz uma revisão sobre tudo que a gente vai precisar para poder provar o Teorema de Hoff. E aí hoje a gente vai fazer essa prova. E como o Roberto falou, é porque é uma prova extensa, né? Então talvez eu passe muito rápido em algumas coisas. Então se vocês não entenderem, vocês falam e eu volto e tal. Espírito de novo. Então vamos lá. A gente vai começar relembrando algumas coisas. Primeira coisa é a função indicadora de um conjunto. Então ela vai ser... A função indicadora de um conjunto A em um conjunto grande X vai ser uma função que ela é definida dessa forma aqui. A de X vai ser 1 se o X está em A e vai ser 0 se o X não está em A. A gente vai usar essa função aí para a gente falar sobre densidade. E normalmente a gente vai usar a transformada de Fourier dela que eu falei na semana passada, tá? Então, relembrando também esse corolário 2 aqui. Seja um grupo finito abelhando de ordem ímpar. Isso aqui é importante para a gente. E sejam ABC em G, conjuntos com densidade de alfabeto e gama, respectivamente. Então, se a gente supor que alfabeto a gama sobre 2 é maior que 1 sobre G, é G a menos 1 aqui. Se não existir uma 3PA não degenerada em ABC, então vai existir um caractere tal que o módulo da transformada de Fourier, desse caractere, vai ser alfabeto a beta gama elevado a 1 meio sobre 2. Certo? E qual é o objetivo desse corolário? Para que a gente vai usar ele? A gente vai encontrar um novo caractere. Caso a gente olhe para o conjunto e não haja uma progressão aritmética para a gente poder incrementar a densidade. Porque é essa estratégia que a gente vai usar para provar o teorema de Rolf. É o argumento de incremento de densidade. Então, a gente vai olhar para o conjunto. Tem uma progressão aritmética? Não tem. Então, a gente vai descer para uma subprogressão e vai aumentar uma densidade. E a gente vai fazer isso, isso e isso. E em algum momento essa densidade vai passar a 1 e a gente vai ter uma contradição. Então, para isso que a gente vai usar esse corolário. Próximo. Lema 1. Para todos em C... Eu acho que é melhor fazer isso aqui. Pronto. Só para explicar melhor esse lema. Para todos em C... Modo de Z é igual a 1. Para todo Epsilon maior que 0. E para todo N a gente pode particionar esse N em progressões aritméticas. P1 até Pn. Tais que... O tamanho de P1 vai ser Epsilon raiz de N sobre 8π. E o diâmetro dessa progressão aritmética vai ser menor que Epsilon. Quem é esse diâmetro? Esse diâmetro vai ser a maior distância entre dois pontos em C. Por quê? O que acontece aqui? A gente vai ter um círculo. Certo? E aí a gente vai fazer Z1, Z2, Z1... Enfim. Então a gente vai ter, por exemplo... ZAR está aqui. O ZAK está aqui. Certo? O diâmetro vai ser essa distância aqui. Pronto. Esse daqui vai ser o diâmetro. Para que a gente vai usar ele? A gente vai usar ele para analisar a densidade das progressões aritméticas dentro desse círculo. Tá? Então é basicamente isso. Deixa eu voltar para a tela cheia aqui. Pronto. Corolário 3. Seja A em Z por NZ com densidade alfa. Então suponhamos que existe um R. Tal que... Aqui mais uma vez. A transformada de Fourier da função indicadora do carácter que R é maior que delta. Então existe uma progressão aritmética P em N. Esse conjunto aqui é o que vai do 1 até N. Então... Tal que... Observando P mod N... O que é observar o P mod N? Porque a gente vai olhar para o Z por NZ. Certo? Então se a gente tiver uma progressão aritmética enorme lá, a gente vai olhar... A gente vai olhar ela dentro do Z por NZ. Então a gente vai olhar para P mod N. Então... Tem duas coisas aqui. A densidade aumenta. Certo? E o tamanho da progressão aritmética vai ser delta raiz de N sobre 8π. Tá? Então... Ok. Então vamos para o teorema de R. Para todo alfa maior que zero existe um N. Tal que se há... Afonso, foto só no passado. Quando você pega essa progressão aritmética, você está podendo girar ela, não é isso? Aham. Tá. Não. Não? Não, não. Essa daqui não está indo no C, não. Não, mas eu estou falando que quando você está pegando o módulo N, você está dizendo o quê, então? Porque a gente está olhando para a progressão no Z por NZ. Certo? O A está no Z por NZ. Porque a gente vai fazer a prova para um N grande. Certo? E a gente vai fazer... Para a gente poder fazer essa prova, a gente vai usar uma função que vai desse N grande para o Z por NZ, já que a gente vai usar um grupo. Então a gente vai olhar para essa progressão dentro desse grupo. E dentro desse grupo é a P mod N. Então a gente vai pegar o 1 mod N. 2 mod N. Aí... Tá, tá. Entendi. Mas é realmente que o P que está em N é uma progressão dos inteiros. Sim, sim, sim. Que você só está olhando o mod N. Você está olhando os mod Z, mas ela é uma progressão genuína, né? Não é uma progressão que deu a volta. Isso. A gente vai falar sobre... E aí outra coisa que nesse corolário aqui, assim, talvez seja bom pontuar para quem nunca viu esse tipo de resultado, é que ele está dizendo, eu achei uma... Eu tenho uma progressão inicial, que é o espaço todo, e eu tenho um conjunto de densidade de alfa. Aí falou. E aí se eu tenho esse caractere aí, com norma pelo menos delta, eu aumento a densidade, mas eu também quero a segunda condição, que diz que minha progressão não é muito pequena. Porque é muito fácil eu aumentar a densidade e o monte. Basta eu pegar um ponto lá. Minha progressão tem um elemento só, que está ali, e a densidade ficou 1, o maior possível. Mas você tem que falar. É grande, e não só a densidade aumentou, mas eu ainda mantenho uma porção razoável dos elementos, nesse caso, o raio de n. Isso. Pronto, Rolf. Está tudo alfa. Então existe um n, tal, que se o A está lá no n, e o A tem densidade alfa, isso é cardinalidade A maior ou igual que alfa n, a mesma coisa que a densidade de A é alfa. Então A vai conter uma progressão aritmética não degenerada de tamanho 3. No fim, o que a gente vai provar é um pouco mais forte do que isso aqui. Eu vou mudar o statement do teorema depois. Mas basicamente a gente está dizendo que se a gente olhar para um conjunto dentro do n, a gente vai ter uma progressão aritmética lá. Para isso, a gente tem algumas coisas que a gente vai ter que fazer antes de começar a prova, propriamente dito. Por quê? Como eu falei anteriormente do corolário, a gente precisaria de um grupo com tamanho ímpar, mas por exemplo, se o n tiver tamanho par, for um 2n, a gente vai precisar fazer alguma coisa para que ele se torne ímpar, certo? Por exemplo. Aí depois a gente vai fazer outras coisas, mas basicamente a gente tem que tirar algumas barreiras dali para a gente poder provar nosso teorema. O corolário precisa que seja ímpar? É, o corolário 2 precisa que o grupo tenha a ordem ímpar. Eu vou colocar ele depois. A gente vai usar ele e você volta. Sim. Tá, primeiro caso. Seja P1 ou P1 com tamanho de P igual a N e A em P com IA vai ter densidade alfa, certo? Se o P for par, então a gente pode particionar o P em P1 e P2, progressões aritméticas, com P1 e P2 com tamanho pelo menos n sobre 4, onde P1 e P2 são ímpares, certo? Aí alguém pode pensar, aí a gente não pode pegar metade? A gente pode, mas só que nem sempre isso aí vai ser suficiente para a gente. Porque, por exemplo, esse P igual a N poderia ser 20. Só que aí se a gente pegar metade vai ser 10, 10 e o 10 ainda é par. Então a gente pega pelo menos n sobre 4. Então eu vou mostrar que isso é possível. Nesse caso, a gente vai ter a densidade lá, certo? A densidade de P1 e P2. E a gente vai pegar o maior dos casos, onde a densidade vai permanecer alfa. Se aumentar, ótimo. Mas a gente vai pegar a maior densidade possível aqui. Isso, tá. É só complementar o negócio de você dizendo. O exemplo de 20 foi horroroso, né? Por quê? Porque você pode pegar uma potência de 2, né? Então, não quer dizer muita coisa, né? Esse é o exemplo. Mas essa construção você vai mostrar como é que tem o P1 e P2. Beleza. Tá. Se o N for par, então, essa aqui é a afirmação, né? Que eu falei anteriormente. Então existe A e B. Com tamanho... Com A e B com valor pelo menos n sobre 4. Com A mais B igual a n. Então esse A seria a nossa P1 e esse B seria a nossa P2, por exemplo. E aí a gente junta as duas progressões aritméticas e dá a nossa progressão grande. Tá? Então, vamos fazer a prova dessa afirmação aqui. Tá. Seja N igual a 2M. Então a gente tem dois casos, né? Ou, esse M é ímpar. Então, por exemplo, se o N for 18, que é 9 vezes 2. Aí, nesse caso, o M é ímpar, que é 9. Então a gente pode pegar A igual a B igual a M. E aí a gente pega a metade, certo? Se o M for par, então, a gente vai escrever o A como 2K menos 1. O B como 2K mais 1. Então, esse A mais B vai ser igual a 4K. Esse 4K vai ser igual a 2M, certo? Que vai ser um número par. E esse 2M é o nosso N. Certo? Então, aqui é só a gente fazer umas manipulaçõezinhas aqui. Então, portanto, esse 2K menos 1 vai ser igual a M menos 1. Isso aqui é igual, como M é igual a N, então vai ser N sobre 2 menos 1. Isso daqui é pelo menos N sobre 4. Se N for maior ou igual que 4. Só que como a gente está fazendo para N grande, enorme, então isso aí não é uma preocupação para a gente. Então, aqui é a prova da nossa afirmação. Então, basicamente, a gente vai olhar para a nossa progressão lá. Se ela tiver tamanho ímpar, a gente separa ela em duas, certo? De tamanho ímpar. E olha que tem a maior densidade. Pronto. Segundo caso. Só uma coisinha. Volta aí para... Oi? Volta mais um. Tudo bem, você provou essa afirmação, mas essa afirmação não prova esse bullet point primeiro aí, né? Porque é P1 e P2 PAs, né? Você mostrou conjuntos. Não, mas aqui a gente está falando da cardinalidade da PA. A gente só separou. A gente só separou. Por exemplo, se a gente tivesse 2, 4, 6, 8, 10... Enfim, até o número par, com cardinalidade par. A gente pega uma P1 até 11, por exemplo, e depois a gente vai ter a P2 de tamanho 9. Ah, tá. A gente não está falando da PA, né? Está certo. Continua sendo a mesma, só que a gente só separou ela em duas. Certo? Pronto. Segundo caso. Se a cardinalidade do P é ímpar. Então, a gente pode olhar e o primeiro caso pode não existir, pois o P pode ser ímpar e a gente não vai precisar do primeiro caso. Então, como a gente vai supor o pior caso, então, seja Ptl tal que a cardinalidade do Ptl seja igual a P sobre 4. Para a gente não ficar carregando esse Ptl, porque Ptl é feio, segundo o Roberto, eles vão escrever P para Ptl e a gente vai fazer um abuso de notação. Mas só que assim, como eu falei anteriormente, a gente vai estar fazendo com N enorme. Então, você dividir por 4 não vai fazer tanta diferença assim. Então, a gente pode fazer isso. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir P em 3 partes. Então, a gente pegou, vamos supor que a gente já tem dividido uma vez, a gente vai dividir de novo. Ou se a gente não dividiu nenhuma vez, a gente vai dividir pela primeira vez agora. Então, a gente vai dividir ela em 3 partes. Certo? Então, como 3, se for divisível por 3, ótimo. Se não for, a gente vai ter um restozinho, né? A gente vai ter resto 0, 1 ou 2. Então, a gente vai escrever a cardinalidade do Q1 como K mais 0, 1. A cardinalidade do Q2 vai ser K mais 0, 1 também. E a cardinalidade do Q3 vai ser igual a K. Se a gente somar tudo, a gente vai ter 3K mais R, e aí esse R a gente não sabe o que é. Então, daí... Peraí. O negócio tá voando aqui. Daí o tamanho de QI, ele vai estar entre P sobre 3 mais 1 e P sobre 3 menos 1. Certo? Já que a gente tá fazendo essa construçãozinha aqui. O P, o Q é uma partição, né? Eu vou deixar... Isso. É uma partição, isso. Pronto. Então, a gente vai ter dois casos. Certo? A gente pode ter um incremento de densidade no meio, ou a gente pode ter um incremento de densidade nas pontas, porque a gente tá separando em 3, né? Então, a gente vai separar nesses dois casos. Ou a gente tem um incremento nesse meio aqui, que vai ser o Q2, ou a gente tem um incremento em uma das pontas. Aí a gente vai usar o caso meio e o caso ponta, certo? Então, nesse caso, a densidade desse Q2 vai ser beta A, certo? Afonso, cara. Oi? Na verdade, assim, no meio, pra você ter um incremento nas pontas, você não tá pedindo incremento no meio. Você tá pedindo que no meio você mantenha alguma coisa. O que você tá pedindo é que ou você no meio vai ter uma proporção positiva dos elementos, né? Proporção beta dos elementos já vão ter a ponta. Caso contrário, você vai ter um incremento de densidade nas pontas. Mas o incremento de densidade no meio você vai ter por outro argumento depois, que vai ser o argumento do Caractela. É só um detalhezinho, assim, Kiko. O que você falou não é precisamente verdade, mas afinal vai ser. Ok. Ok. Tá, então esse beta vai ser a densidade de Q2, certo? E esse beta aí é maior que alfa. Nesse caso do incremento nas pontas, se no meio a gente tem beta, então na ponta a gente tem um menos beta sobre 2. Então ou a gente tem um incremento na ponta 1 ou a gente tem um incremento na ponta 2, tá? E a gente vai começar do caso 2. É isso, eu desculpo. Acho que tá escrito no caso 1 muito bem. O beta pode ser igual a alfa, né? Então isso não é um incremento. E esse é o ponto, né? O argumento do incremento de densidade é que você precisa ter um incremento de alfa para alfa mais alguma coisa. Senão você vai continuar, vai estacionar no valor de alfa lá e vai ficar diminuindo a sua progressão e nunca aumentando a densidade. E beta é a densidade de Q2 em A, né? Mas a densidade que é relevante é a densidade de A em Q2. Então é esse que eu consigo escutir. É, fica confuso. A densidade que é importante é a densidade de A dentro da progressão. E isso vai ser tipo, sei lá, vai ser alfa, né? Pode ser que aumente, mas... Certo. Então pode ser que aumente, mas pode ser igual também. Tá aqui menor ou igual que... Ou é, maior ou igual que alfa, tá? Então a gente vai começar desse caso 2, do incremento nas pontas, e primeiro a gente tem que saber quem é beta, né? Só uma coisa, esse... Volta aí. Esse 1 menos... É alfa, né? Mas se o alfa... Não tá claro, tô nisso aí ainda, não. Qual? Esse incremento aí do caso 2 aí. O beta, na verdade, não tem a ver com alfa. Esse terceiro ponto eu acho que tá errado. É isso que eu tô falando. O ponto é que o beta vai ser um número. Tipo, 1 sobre 10. O beta tem que ser maior que alfa, né? Não, necessariamente. Pode ser igual. Não, necessariamente. É isso que é a confusão. Esse terceiro ponto tá errado ali. O beta é um número. Tipo, um décimo. Que ele... Basicamente assim, na prova que a gente tá vendo, o cara só fala. Pega beta igual um quinto ou um sexto. Mas aí a gente tá botando um beta pra ver por que que essa escolha... Pra não ficar muito artificial, você só cuspir uma escolha no final. Mas o beta é um número. Não tem nada a ver com alfa. Mas é uma constrante... E a mesma coisa, mas tem que valer pra esse caso 1 e o caso... Não, o caso 2 é uma conclusão da negação do caso 1. Pensa assim. Ou eu tenho a interseção que é 2, que é maior que beta, alfa. Se você não tem beta no meio, então quer dizer que você tem pelo menos um... Menos beta é mais da metade, né? E um dos lados tem que ser maior que a metade. Isso não tem nada a ver com alfa, hein? Então, a gente vai encontrar esse beta aqui. Então, a gente vai pegar a ponta... A melhor ponta pra gente, né? Já que é uma ou outra. Então, a cardinalidade disso aqui vai ser menor ou igual que o menos beta. Sobre 2, igual a alfa... Vezes alfa, ou vezes A. E quem é A? A cardinalidade de A a gente já colocou lá como alfa P. Tá? E quem é P? A gente vai pegar o low rebound aqui. Como eu falei lá anteriormente, a gente separou o P em 3. Então, vai ser 3 vezes Q menos 1, tá? Então, aqui é só a gente fazendo as manipulaçõezinhas aqui. Então, a gente vai ter 5 quartos de 1 menos beta, vezes alfa, vezes cardinalidade do Q. Então, o que acontece? Essa densidade aqui é maior que alfa, tá? A gente precisa disso aqui maior que alfa. E pra isso, a gente continua aqui nossas manipulações. A gente vai passar o 4 pra cá, a gente corta o alfa com alfa. E esse beta tem que ser menor do que 1 quinto, tá? Como o beta é menor que 1 quinto, a gente vai usar beta igual a 1 sexto, por exemplo. Certo? Então, o nosso beta vai ser 1 sexto, ok? Tá. Volta ali no slide só pra falar pro Roberto. Note que nessa manipulação algébrica ali, ele começou com uma desigualdade que era A interseção Q maior ou igual que alguma coisa vezes tamanho de A. Ou seja, a densidade relativa de Q em A. Mas o que a gente queria era a densidade relativa de A em Q. Então, tudo que ele fez foi fazer substituições pra no final você comparar tamanho de A interseção Q com tamanho de Q. E aí ele, assim, tem essas manipulações, né? Essa constante 3 sobre 2, 5 quartos, porque você tem esse Q menos 1 e você não quer esse menos 1. Você tá perdendo coisa, mas não é problema. Sim, sim, sim. E no fim você chega que a densidade passou de Alpha pra alguma coisa estritamente maior que Alpha. E esse é o incremento de densidade, né? Pode continuar, Fus. Então, se o caso 2 acontece, então a gente tem um incremento de densidade de Alpha pra, ó, cadê, pronto. Deixa eu ver, acho que aqui fica melhor, né? 5 quintos de 1 menos Beta, né? Como o Beta é 1 sexto, então isso aqui fica 25 sobre 24 Alpha. Então a gente tem um incremento nas pontas. Tá? Então, se a densidade aumenta nas extremidades, ótimo. De boa. Aí a gente continuaria na prova. Sim, agora a gente vai analisar esse caso 1, né? Então pra isso a gente vai assumir que é o nosso Beta, né? O nosso Beta é 1 sexto, então a gente vai colocar lá bonitinho o nosso 1 sexto. Isso aqui é menor ou igual que Alpha P, já que foi o que a gente colocou anteriormente lá, né? Esse P, como eu falei anteriormente também, é 3Q2 menos 1. Então eu só coloquei aqui. E aqui é só manipulação, tá? Isso aqui é pelo menos 1 quarto de Alpha. E isso aqui vale se o Q2 for maior ou igual que 2. Por quê? Porque a gente quer incremento no meio. Então ficaria aqui 2 quartos. E aí não teria como uma das pontas ter mais do que 2 quartos, certo? Então, isso aqui, se Q2 for maior ou igual que 2, isso é se o N fosse maior que C, já que a gente tá separando o N, só que como a gente pegou N sobre 4, né? O P sobre 4, então N tem que ser maior que 24, tá? Então esse é o nosso caso 2 e a gente vai começar a analisar o caso 1. Pra gente analisar o caso 1... Aí você não incrementou, né? Incrementou de Alpha pra 25 sobre 24 Alpha. Você deu um quarto de Alpha aqui, dois? Um quarto de Alpha não é um decremento, né? Não, calma. A gente tá olhando aqui pra esse meio. Aqui é uma coisa, aqui é outra. Ó, é... Da ponto eu entendi, da ponto eu entendi. Sim. Tá. Esse meio aqui é porque a gente tá olhando pro... Pro... Deixa eu ver, deixa eu ver um jeito melhor de explicar isso aqui. Tão estranho. Peraí, deixa eu... Deixa eu ver um jeito melhor aqui. Ó, a gente tem uma linha aqui. A gente separa isso em... 1, 2, 3. A gente tem 4 partes aqui, certo? Tá fora de escala, mas enfim. Tá. A gente tem um quarto de Alpha que é 2, certo? Só que isso aqui só vai valer se o Q2 for maior ou igual que 2. Porque a gente teria dois quartos aqui, ó. E se a gente tiver dois quartos aqui, não tem como... Essas duas pontas tem mais do que dois quartos. Certo? Uma dessas duas pontas tem mais do que dois quartos. Então, é... Roberto, o ponto que... O que a gente vai fazer no meio não é... Fazer indução no meio. A gente vai fazer algo diferente. E ele vai ter essa cota que diz que a quantidade de elementos no meio vai ser pelo menos um sexto dos elementos de Alpha. De Alpha não tá no meio. Isso significa que a densidade relativa é pelo menos um quarto. Mas não vai ser importante isso. Porque a gente não vai jogar fora as pontas. A gente vai fazer um argumento que vai usar o meio e vai usar as pontas também. Mas o fato de que a gente não tá jogando fora as pontas não vai ser um problema. Beleza. Tá. Proposição. Então, a gente vai usar isso aqui pra gente provar a nossa forma mais forte do Hoff. Então, existe um N0, ou seja, pra um N grande. Se o P, nos naturais, é uma progressão aritmética com P, tamanho de P igual a N, e a subconjunto de P possui densidade, é alfa, com alfa ao cubo maior ou igual que 72 sobre N, esse 72 sobre N a gente construiu também, só que como, pra ficar mais fácil aqui, eu já joguei aqui na proposição. Então, lá, tem uma PA de tamanho 3 não trivial, ou existe uma subprogressão, P', que tem esse tamanho aqui, tem pelo menos esse tamanho aqui, alfa ao quadrado, raiz de N sobre 96π, e a nossa densidade aumenta. Certo? É basicamente isso. Então, vamos provar isso aqui, pra gente provar o caso 1. Então, aqui, ó, como eu falei anteriormente, Robert... Volta rapidinho. Volta. Voltei. Tá, perfeito. Pronto. Esse corolário 2 aqui, a gente precisa de um grupo finito abeliano de ordem ímpar. Por quê? Porque, por causa da nossa regra da dilatação, que eu fiz lá nas anteriores. Então, a gente precisa de um grupo finito abeliano de ordem ímpar. Então, a gente tem essa hipótese aqui, então, se não existe uma progressão aritmética não degenerada, então existe um carácter onde o módulo da transformada de Fourier desse carácter vai ser alfa raiz de beta raiz de gama sobre 2. Então, vamos pra esse caso. Então, seja P uma progressão aritmética de tamanho N, né? Então, em Z, e seja G, o Z por NZ. A gente vai considerar o mapa, que vai do P para o G, e esse mapa, ele vai pegar a posição da progressão aritmética, certo? Que posição é essa? Então, a gente vai pegar 0, por exemplo, as potências de 2. A gente tem 1, 2, 4, enfim. Essa posição leva o 2 no 1, por exemplo. O 2 no 2, né? Já que é o segundo elemento da progressão. O 4 no 3, por exemplo. E isso aqui vai lá no Z por NZ, tá? Então, a gente vai aplicar o corolário 2, com G igual Z por NZ, que vai possuir ordem ímpar, já que a gente fez todas aquelas coisinhas lá pra gente ter uma progressão de tamanho ímpar. E a gente vai usar o A' como Φ de A, o B' como o Φ de A em interseção Q2, e o C' como Φ de A em interseção Q2 também, tá? Isso aqui só pra gente poder aplicar o corolário. E aí, a densidade vai ser, como a gente tá pegando aqui a A ainda, então a densidade vai ser igual, né? A gente vai ter um α' que é pelo menos α. A gente vai ter um β' que é pelo menos 1 sexto de α, que foi o que a gente mostrou anteriormente. E o γ' também vai ser pelo menos 1 sexto de α, tá? Sim. Ao aplicar o corolário, a gente tem que atentar ao fato de que qualquer progressão não degenerada mod M em A'B' e C' dá uma PA genuína em P. Ou seja, se a gente tem uma progressão lá no Z por NZ, certamente a gente vai ter uma progressão lá no N também. O contrário pode não acontecer, certo? Talvez eu dei um exemplo aqui depois, se for necessário, de um caso que não acontece. Mas é isso. Se a gente tem uma progressão lá no Z por NZ, quando a gente for pro N, a gente for analisar no N, a progressão vai estar lá ainda. Aqui foi o que eu escrevi de um jeito mais formal. Então, se existir uma tripla ABC em A'B' e C', que é uma progressão aritmética, então a imagem inversa em P3 vai ser uma progressão aritmética não degenerada, lá no grupo inicial. Tá, a gente tem um problema aqui, certo? Que foi o que você falou também, porque a progressão não pode dar volta. Tá? Aqui, créditos ao Vitor, por essa imagem. Então, a gente pode ter esse caso aqui. A gente não pode ter esse tipo de coisa aqui. A gente tem o A aqui, o B aqui, o C e aparecer aqui. A gente está procurando algo desse tipo aqui. O A, depois o B, depois o C. E por que a gente sabe que isso não vai acontecer? Porque a gente tem um N muito grande. Então, a gente não vai ter essa progressão que dê a volta, né? A gente tem esses casos aqui que dê a volta, mas não vai acontecer, tá? Pronto. Não existe um APA que dê a volta. Então, assim, se a gente tem um A em P e ele é livre de PA, então, o A linha, B linha, C linha também não tem uma progressão aritmética não degenerada no G. Então, a gente tem dois casos, certo? Aplicando o corolário 2. Ou, alfa linha, beta linha, gama linha é menor que 2 sobre G, que foi a hipótese inicial, né? Que precisaria ser maior ou igual que... Teria que ser maior ou igual que 2 sobre G, né? Que é o caso A. Ou, existe um carácter diferente do trivial, em que a gente tem que a módulo da transformada de Fourier vai ser alfa linha, beta linha, gama linha, elevado a 1 meio sobre 2. Então, a gente vai analisar esses dois casos aqui. No caso A, a gente tem o quê? Que 2 sobre G é maior ou igual que alfa ao cubo sobre 36. Por que alfa ao cubo sobre 36? Porque a gente tem alfa, alfa sobre 6 e alfa sobre 6, né? A gente multiplica tudo, vai ficar alfa ao cubo sobre 36. E isso implicaria que alfa ao cubo é menor que 72 sobre N. E isso é impossível pela hipótese da nossa proposição. Certo? Eu vou escrever de novo a proposição para a gente ter isso mais claro. Então, o caso A é impossível. Então, a gente está no caso B. Então, a gente vai aplicar o corolário 3, que é o corolário que a gente acha uma subprogressão. Era para eu ter colocado ele aqui. Esqueci. Tá. Então, a gente aplica o corolário 3 para a linha em Z por NZ. e o nosso beta vai ser alfa, beta, alfa linha, beta linha, gama linha, elevado a 1 meio sobre 2. E isso aqui vai ser maior ou igual que alfa ao quadrado sobre 12. Aqui é só a gente substituir alfa por alfa, beta por alfa sobre 2. Enfim. Daí existe uma progressão aritmética P' em P, tal que a nossa a nossa densidade aumenta de alfa para alfa mais alfa ao quadrado sobre 48. Tá. E a gente também tem que o tamanho da progressão aritmética vai ser alfa ao quadrado raiz de n sobre 96π. Isso aqui é 400, tá. Então, eu vou só colocar o 400 aqui. A gente vai usar 400, normalmente. E isso aqui finaliza a prova da nossa proposição. A gente analisou os dois casos e a gente achou uma progressão aritmética P' que aumenta a densidade e ela tem, como o Vitor falou, um tamanho ainda significativo. Então, escrevi aqui a proposição de novo. Tá aqui. O primeiro caso, que era impossível, já que esse alfa ao quadrado era maior ou igual a 70 mil sobre n. Então, a gente acha uma uma pelinha que tem que tem esse tamanho e a nossa densidade aumenta. Pronto. Vou voltar agora ao teorema de Hoff. Lembra que eu falei que a gente vai provar uma coisa mais forte? Então, além de a gente provar que se a gente pegar um ar, vai ter uma progressão aritmética lá, a gente vai dizer mais ou menos assim o tamanho desse ar. Certo? Essa é uma cota não tão boa, né? No resumo lá, mas ano passado mesmo já tiveram duas melhoras nessa cota aqui. Então, a gente vai provar essa cota. A gente pode utilizar C igual a 150, mas isso aí a gente vai chegar depois. Certo? Eu acho que teve mais do que 10 papers, melhorando essa cota até chegar na atual. Pô, é o barril, viu? É. A atual é só log N, né? Embaixo. É, log de N elevado a 1 mais C para algum C positivo. Que eles não dizem qual que é. Mas é, foi 65 páginas para botar aquele C positivo. Mas isso prova com a conjectura famosa, né? No caso, cá igual a 3. Sim, sim. Então, por isso que eles se forçaram todos para passar do log. Mas, enfim, depois eu posso fazer comentários históricos do problema. Tá. Então, além de a gente mostrar que vai existir essa 3PA, a gente vai deduzir o tamanho desse A aqui. Certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Suponhamos que a gente tem um A em N. O tamanho desse A é C N sobre log log N. Ele não possui a 3PA. A gente vai aplicar a nossa proposição aí eternamente, não eternamente, porque em algum momento vai falhar, até a gente encontrar uma contradição. Então, a gente vai pegar um P0. Nosso P0 vai ser o N, que é uma progressão aritmética. 0, 1, 2, 3, de razão 1. O A0 vai ser o A. E α0 vai ser a densidade do A0. Tá. Então, nós que para N0 é o suficiente, a gente sempre tem que α³ elevar elevado a 3 é estritamente maior que 72 sobre N. Por quê? Porque esse α aqui ele vai estar aumentando e esse N aqui não diminui tanto. Então, para N grande o suficiente, se a gente tem esse primeiro aqui maior, então todos os outros vão ser maiores. Então, eu não vou ficar escrevendo aqui o tempo todo α0 é α0³ é maior que 72 sobre N0. Aí, depois, mesma coisa. Tá? Então, a gente vai assumir isso logo de início. Então, como o A0 é livre de 3PA, então a gente pode aplicar a nossa proposição para a gente obter uma P1 em P0. Então, a cardinalidade do P1 vai ser pelo menos α0 raiz de P0 sobre 400. e se a gente fixar o A1 como a interseção P1, a gente tem α1 que vai ser, vai ter esse incrementozinho aqui de densidade que a gente achou lá na nossa proposição. Tá? Como o A1 também é livre de 3PA, porque se ele não for livre de 3PA, então quer dizer que o A0 já tinha uma 3PA, então tinha alguma coisa errada ali. Então, se o A0 era livre, se o A0 era livre, então o A1 também vai ser livre, então a gente pode aplicar a nossa proposição de novo. Então, suponha que a gente já tenha feito tantos passos quanto a gente pudesse fazer, né? Então a gente vai ter uma sequência P0, P1, P2, PI, até não sei onde. de progressões e os conjuntos A0, A1, aí pá, né? E as densidades também. Onde? A I vai ser livre de 3PA, o αI menos 1, ele vai ser pelo menos αI mais αI ao quadrado sobre 48, isso aqui também, o αI ao cubo é maior ou igual que 72 sobre PI e o PI mais 1 vai ser maior ou igual que α0 ao quadrado PI elevado a 1,5 sobre 400, tá? Então a gente vai... é α0 menos? Aham. Tá. agora a gente vai analisar o crescimento desse αI, né? Já que ele vai aumentar, 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 em algum momento ele vai... em algum momento a gente não vai poder aumentar ele mais, né? Então tá, o α1 ele é α0 mais α0 ao quadrado sobre 48, tá? O α2 ele vai ser α1 mais... eu tô falando vai ser, mas só que vai ser pelo menos, né? Então... abuso de linguagem aqui também. Então esse α2 vai ser pelo menos α1 mais α1 ao quadrado sobre 48. Só que esse α1 a gente já sabe também, a gente tem uma cara pra ele, né? Então vai ser α0 mais α0 ao quadrado sobre 48 mais α1 ao quadrado sobre 48. E isso daqui é pelo menos α0 mais 2 vezes α0 ao quadrado sobre 48, tá? Então, no geral a gente tem que o αn ele é pelo menos α0 mais nα0 ao quadrado sobre 48. Portanto, se o n for pelo menos 48 sobre α0 esse n aqui então a gente dobra a densidade. Tá? Então a gente vai fazer isso de novo. Então seja m1 igual o teto de 48 sobre α0. Então esse α de m1 vai ser pelo menos o dobro de α0. Então a gente vai querer dobrar agora αm1. Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então a gente vai ter αm1 mais um n que vai ser pelo menos αm1 mais n α²m1 sobre 48. E se a gente tomar esse n é pelo menos 48 sobre αm1 então αm1 mais n vai ser pelo menos 2 αm1 e 2 αm1 é 4 α0, né? aqui. Se a gente pegar m2 como teto de 48 sobre α1 então αm1 mais m2 vai ser o dobro de αm1 que vai ser o quádruplo de α0. se a gente for repetindo isso aí a gente vai ter uma sequência m mais 1 que vai ser igual teto de 48 sobre αm1 mais m2 mais m3 mais enfim e esse αm1 mais m2 mais m3 mais mi vai ser pelo menos 2 elevado a i né? Já que a gente está aumentando em potência de 2 vezes o α0 tá? Mas note que é vamos olhar aqui ó m1 mais m2 mais mk né? Isso aqui vai ser pelo menos eu acho que esse somatório eu não precisava colocar agora mas enfim vai ser 48 vai ser o teto de 48 sobre αm1 mais m2 mais enfim isso daqui vai ser vai ser menor que só a gente substituir aqui ó esse 48 aqui é esse 100 aqui ele não saiu do nada né? A gente poderia colocar 50 mas eu coloquei 100 só pra não porque isso daqui seria o próximo inteiro acima disso aqui né? Então eu poderia colocar 50 mas eu coloquei 100 só pra não ter erro mesmo Você contou pelo dobro né? Só que em vez de botar 96 sei lá não sei é aí coloca assim esse somatório você disse que não tinha que entrar por quê? Porque a gente coloca ele aqui a gente vai colocar é porque aqui ele não meio que ele não vai fazer nada ele só vai fazer alguma coisa aqui né? já que esse i vai do i até k e depois a gente ah é verdade tá bom deixa quieto é não esquece não esquece tá então esse alfa m1 mais m2 é pelo menos 2 elevado a i alfa 0 e esse somatório aqui é 1 meio né? 1 sobre 2 elevado a i ele converge pra 1 então esse somatório todo aqui ele converge pra 100 sobre alfa 0 tá? pra todo k então o que acontece? então esse aí seria nosso último nossa última interação possível ou seja então quando a gente chega lá a gente não pode fazer mais nada então a gente tem um a gente chega e sai diverge tá? ou seja isso aí vai pro infinito então o que que isso quer dizer? se vai chegar em um momento em que essa densidade vai explodir então certamente a gente vai ter uma densidade antes que é maior que 1 certo? então portanto existe um L eu não entendi porque essa deixa já que saiu que esse negócio vai divergir ó a gente vai fazendo interações interação 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 e aí nossa densidade vai aumentando certo? só que essa daqui é a última interação possível certo? a última interação possível só que se a gente fizer mais uma isso diverge já que a gente não pode fazer mais a explicação não ficou muito bem convencente mas o ponto é o seguinte Roberto suponha que demora 100 passos para dobrar a densidade e eu suponho não é o caso mas suponho que a cada 100 passos eu dobro a densidade isso é impossível porque não importa onde eu comece se eu ficar somando 100, 100, 100 eu vou dobrar a densidade em algum momento a densidade vai passar de 1 numa quantidade infinita de passos não, não isso entendi o fato de ele estar mostrando que essa série aí converge basicamente ele está dizendo que dado a densidade de alfa 0 se eu fizer 100 sobre alfa 0 passos isso está dizendo que eu consigo dobrar a densidade de uma quantidade infinita de vezes porque para eu dobrar k vezes eu tenho que quantos passos eu preciso eu preciso de m1 a quantidade de passos para dobrar pela primeira vez m2 a quantidade de passos que eu preciso para dobrar pela segunda vez então depois de passar m1 m2 m3 até mk passos eu dobrei k vezes e isso é menor do que 100 sobre alfa 0 isso significa que se eu fizer 100 sobre alfa 0 passos eu dobrei a densidade infinita às vezes aí o que ele está falando ao invés de escrever alfa 0 alfa de 100 sobre alfa 0 é igual a infinito que é mais ou menos isso que ele está falando ele vai falar algo mais sensível que faz mais sentido que falar olha em algum momento antes desse passo você passou de 1 que já dá a contradição que ele está buscando então a gente vai ter um alfa L a gente vai ter um L menor que 100 sobre alfa em que o alfa L vai ser maior que 1 e é um absurdo que a gente vai ter uma densidade maior que 1 então aqui se a gente fosse provar aquele primeiro estritinho do teorema que fala tem uma progressão aritmética lá a gente poderia parar aqui a gente aprovou lá que se não tiver a gente acha um absurdo mas a gente vai continuar aqui tá então finalmente para a gente mostrar que a gente pode continuar a gente tem que mostrar que esse PL é maior ou igual que N0 e o PL é grande o suficiente tá já que a gente tem duas coisas na nossa proposição tá o P0 ele é igual a N e o P I mais 1 ele é pelo menos alfa I ao quadrado P I elevado a 1 meio sobre 400 né então se a gente assumir que P I é maior ou igual que 400 sobre alfa I ao quadrado elevado a 4 esse esse 400 sobre alfa I ao quadrado elevado a 4 é só uma cota que a gente pode dar porque a gente está olhando para para uma progressão para para um N enorme a gente vai diminuindo só que a gente tem um tamanho grande ainda certo então a gente vai pegar isso aqui por conveniência por que a gente vai pegar isso aqui por conveniência para a gente substituir aqui e matar todo mundo basicamente para isso tá então o P I mais 1 vai ser maior ou igual que P I elevado a 1 quarto certo e isso sempre vai acontecer se o P L for maior ou igual esse P L já do daqueles passos lá que a gente fez a gente tem sobre um monte lá de passos for maior que 400 sobre alfa alfa zero ao quadrado elevado a 4 porque o P I né a gente está pegando esse P I maior do que o P L isso aqui falta uma cardinalidade aqui mas enfim o ponto é isso aí isso aí é possível né já que a gente a gente está mostrando o teorema para um P I e esse P I é a gente fez infinitas vezes entre aspas né esse é então a gente vai ter esse P L onde a densidade é a densidade vai ser acima de 1 tá então se isso é verdade então P K vai ser pelo menos N elevado a 1 a 1 quarto elevado a K né então coloquei aqui só para só para deixar claro que se P 1 ou P I mais 1 é maior ou igual que P I elevado a 1 quarto então P I mais 2 vai ser pelo menos P I mais 1 elevado a 1 quarto que isso daqui vai ser pelo menos P I minha letra é feia demais P I elevado a 1 quarto elevado a 1 quarto e isso aqui é a mesma coisa que P I elevado a 1 quarto elevado ao quadrado né então só para deixar claro aqui que a gente está fazendo K passos então vai ser N elevado a 1 quarto elevado a K pronto e aí agora né quem são esses K passos 100 sobre Alpha 0 e aí agora é só só o cálculo mesmo então a gente vai ter N elevado a 1 quarto onde esse 4 vai estar elevado a 100 sobre Alpha 0 isso vai ser pelo menos 400 sobre Alpha 0 ao quadrado elevado a 4 se a gente tomar os logaritmos aqui esse isso aqui cai né regra do tumbo e aqui a gente só aplica as propriedades de logaritmo tá a gente vai aplicando aqui propriedade lá propriedade acular log 4 log log N já que a gente vai ter que pegar esse logaritmo duas vezes para a gente poder tirar esse bicho aqui de baixo tá e aqui só manipulaçãozinha mesmo a manipulação feia e aqui a gente quer a gente quer a gente quer saber quem é Alpha 0 né então Alpha 0 vai ser 100 log de 4 sobre isso aqui tudo tá esse 100 log de 4 dá 139 140 alguma coisa assim então a gente vai cotar por 200 e aqui a gente vai cotar por log log N e aí fim acabou acabou é